Obrigado amigo, Deus te abençoe, é muita honra para pouco cirilo né, glória a Deus, faz assim com as suas mãos de novo, aquela conchinha lembra, a letra CAF, primeira letra da palavra glória, você nunca vai esquecer isso né, glória não é um verbo, é um nome, é um nome de uma atividade celestial, é nome, toda vez que você proclamar a palavra glória, você vai assim, glória é uma mãozinha, uma porta e uma habitação, para que Deus venha, porque todas as riquezas de Deus estão escondidas na glória, na sua atitude de receber, de dar acesso e de deixar habitar, glória, 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 glória. Glória a Deus, que responsabilidade gigante hoje assim, de ministrar para uma igreja, tem um pastor profeta né, como esse aqui, que eu admiro tanto, e, mas eu sei que a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus, eu digo não o logos, mas o rema, quando Jesus estava no deserto, Satanás diz assim, se tu és filho de Deus, você transforma essas pedras em pães, Jesus disse assim, Satanás, não estou competindo com você, não vou perder o meu tempo né, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra, mas a palavra grega para a Bíblia é logos, mas Jesus não disse logos, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o rema, o rema é a palavra vivificada pelo Espírito Santo, disso viverá o homem, o Espírito de Deus está aqui, para vivificar essa semente da palavra de Deus, que está aí dentro de você, para que você tire a sua melhor versão de crente, porque quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você, ele colocou aí dentro todas as versões, você pode ser um crente que vive 10% do que ele te deu, 50% na média, medíocre né, a palavra medíocre vem dessa coisa mediana, aquele crente normal, ou você pode se tornar e decidir a viver uma alta performance espiritual, o trabalho, o investimento do Espírito Santo vai ser o mesmo, vai te ajudar a viver 10%, 50% ou 80%, o Espírito de Deus está aí, ele entrou para dentro de você, quando você deixa ele se mover em você, ele vai fazer muito mais do que você até mesmo pediu ou pensou, mas é segundo a operação do Espírito Santo dentro de você, está orando em línguas, cai para dentro, está gritando, o povo está gritando, então vamos ver, de repente é isso que tem que fazer, cai para dentro, tem vigília na igreja, cai para dentro, amém, tem culto amanhã, cai para dentro, cai para dentro de tudo, vai caindo para dentro de tudo, deixa o Espírito Santo mover, deixa o Espírito Santo fazer, deixa a glória de Deus te mover, o Espírito de Deus está aqui, está operando, não existe ninguém capaz de vivificar a palavra de Deus, os judeus, os israelitas já tinham a palavra de Deus antes do Espírito Santo ser derramado, ninguém nasceu de novo, só ele faz isso, só ele pode fazer o que aconteceu aqui, não foi por força humana, mais de uma dezena de pessoas nasceram de novo hoje aqui, pela força do Espírito Santo de Deus, pessoas foram curadas, sem ninguém ir lá e pôr as mãos, pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e ele está contigo, amém, então enquanto eu quero liberar uma palavra sobre você, eu sei que ele vai agir, e uma chave poderosa vai ser virada aí dentro de você, amém, já quero pedir as devidas excusas, porque eu não sou pregador, eu sou ministro de louvor, mas como o pessoal gosta muito de mim, então me convida para pregar também, então pregador ele é eloquente, ele tem um negócio ali que ele faz as pessoas subirem pelas paredes, eu não consigo não, eu trabalho no princípio da palavra de Deus, mas você vai percebendo que durante a administração, algo vai começar a queimar dentro do seu coração, é o próprio Jesus vai te ensinar as escrituras hoje, eu vou me ater bem assim as escrituras, eu quero começar em Efésios 2, 8 a 10, quero pedir os midianitas para projetarem para mim, aqui na tela, calma, calma, existem dois tipos de midianitas, existe aquela turma que é descendente de Getro, sacerdote de Midian, que é os meninos aqui, vamos dar um aplauso a Deus pela vida deles, pessoal do som, pessoal que não aparece, amém, vocês que estão aqui na frente, está todo mundo olhando para vocês, então vocês são um modelo, quando é para aplaudir, é para aplaudir de verdade, amém, se for para gritar, tem que gritar mais alto que todo mundo, amém amados, glória a Deus, glória a Deus, Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça, nós vamos falar na primeira pessoa de singular, diga, pela graça, sou salvo, a minha tradução é mais evangélica, mas vamos lá, diga, sou salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de mim, é um dom de Deus, e o título da minha mensagem é, fomos salvos para, para quê? Porque geralmente a gente trabalha muito, porque Deus nos tirou do império das trevas, nos colocou do reino do filho do seu amor, mas para quê nós fomos salvos? Porque Jesus nem mesmo, pregou o evangelho da salvação, Jesus não pregou a salvação, Jesus pregou o evangelho do reino, então nós fomos salvos, estamos salvos, para quê? Qual é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? Qual o next level da sua vida? Por que que eu falei? Que o Espírito de Deus, habita em você, e você precisa decidir, sacar de dentro de você, a melhor versão de crente, que se você puder, você pode sacar a pior, e ficar aí vivendo no ambiente comum, mas você pode pegar a melhor versão, e dizer assim, peraí, a jornada não terminou ainda, ela só começou, salvação foi o prato de entrada, não foi a sobremesa, eu comecei a andar no caminho, não terminei, diga assim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, diga, Jesus é o caminho, eu aceitei o caminho, agora eu vou andar na verdade, e eu vou experimentar poderosamente, a vida de Deus, todos os dias da minha vida, isso é um processo, você aceita o caminho, anda na verdade, experimenta a vida, você tem que se mover, você precisa se mover, fé, diga fé, 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 é o nome de um dom espiritual, está lá em 1 Coríntios 12,9, você não conjuga a palavra fé, eu nem vou tentar, porque se eu falar o plural, já vai dar problema, vou ter um tanto de haters na internet, falando que eu estou falando, besteira e palavrão no púlpito, diga, fé é o nome, crer é um verbo, o verbo ele nos chama para uma ação, eu creio, tu crês e ele crê, então o verbo te chama, não tenha-se muitas promessas na Bíblia, para quem tem fé, a promessa é para aquele que crê, quem crer em mim, ainda que morra viverá, é aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, não é para quem tem fé, é para quem crê, estes sinais, a razão de acompanhar aqueles que creem, quem crer e for batizado, será salvo, aquele que crê em mim, do seu coração, não para o seu coração, aqui está o segredo, porque muitas igrejas perdem o avivamento, porque fica assim, Senhor vem me encher, me enche, me enche, vem para dentro de mim, e ele disse assim, que ia fluir de dentro de você, não para dentro de você, você só preserva o avivamento, se você transborda, aquilo que Deus vai fazendo na sua vida, você vai transbordando, a Bíblia diz que um rio fluía do Éden, e não para o Éden, e o que nós vamos falar hoje, tem a ver com esse transbordo, vamos falar em uma área específica, mas tem a ver com esse transbordo, já começou a sentir, eu já estou, meu coração começou a queimar, exatamente agora, porque aqui eu estou também, vulnerável ao Espírito Santo de Deus, eu disse que durante, o coração começaria a queimar, o meu já começou aqui agora, estou dando um testemunho pessoal, começou a arder aqui, acendeu aqui, acendeu no peito aqui, uma brasa aqui, tem mais alguém, que já está sentindo um queimorzinho, balança a mão aí, para eu saber que eu não estou sozinho, que Deus, olha, isso é o fogo de Deus, daqui a pouco vai pegar nesse negócio todo aqui, então se prepara, para dar uma resposta à altura, amém, às vezes Deus se manifesta, mas o crente não se manifesta, mas a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, você tem que aprender a se manifestar, quando Deus se manifesta, você responde, você se manifesta, aleluia, glórias ao nome do Senhor, então quando Deus coloca a palavra dentro de você, ela é uma semente, aquela semente que caiu à beira do caminho, é o crente, ela está dentro de um crente, não quer que você imagine um grão de feijão não, quer que você imagine uma pessoa, que recebeu uma palavra de Deus, e ela está jogada à beira de um caminho, esperando só uma ave, para vir comê-la, amém, o caminho é o mesmo para todos, mas a versão de crente que você vai viver, é você que escolhe, tem gente jogada à beira do caminho, com uma semente dentro, só esperando um passarinho, para vir comer a ele, tem crente, com a semente dentro de si, vivendo entre os espinhos, tem crente vivendo no meio dos pedregulhos, mas tem crente, numa boa terra, produzindo, você entendeu que existe vários tipos, e só você pode decidir, em qual estágio do caminho você vai estar, porque no caminho tem gente parada, tem gente caminhando, e tem gente correndo, quem está correndo, é o crente de alta performance, todos estão em Cristo, mas um está correndo, o outro está andando, o outro está parado, o outro está deitado, está esperando o passarinho, mas hoje você vai se levantar, vai se levantar, como um crente de alta performance, você vai decidir, isso é intencional, ah, porque Deus vai vir em mim, já veio, ah, porque Deus vai falar comigo, já falou, ah, porque Deus vai fazer o milagre, já fez, agora é a sua vez, de se levantar, dizendo, eu vou correr, a corrida que me foi proposta, ele não diz para andar, a caminhada, ele não diz para se arrastar, ele diz para correr, a corrida que foi proposta, calma o Sambari, tem atleta aqui nesse lugar, atleta espiritual, um atleta, ele em tudo se domina, para alcançar uma coroa corruptível, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, já tinha feito muito mais, do que todos nós juntos, ele diz assim, eu também corro, mas não sem meta, o apóstolo Paulo, tinha metas espirituais, ele era um apóstolo, de alta performance, você pode ler na Bíblia, que existiam diferentes tipos de apóstolo, uns que foram mais, outros que foram menos, apóstolo Paulo, ele era apóstolo, de alta performance, pastores, de alta performance, igrejas, de alta performance, crentes, de alta performance, empresários, crentes, de alta performance, espiritual, pessoas curadas, sem mimimi espiritual, é porque eu caí, levanta irmão, aí eu pequei, pede perdão, vamos em frente meu irmão, vamos para cima, Efésios 2,8, diz assim, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, versículo 10, pois somos feitura, feitura dele, criados, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para, você está salvo, para, você não está salvo, só para estar salvo, sua vida não perdeu o sentido, você não foi salvo, só para sentar no banco, você foi salvo, para, para fazer boas obras, as quais Deus já te preparou, de antemão, para que você andasse nelas, sabe o que é, essas boas obras aí, é chamada no hebraico, de Sideká, Sidek é justiça, no hebraico, mas justiça no sentido comum, Sideká, é a justiça em favor do outro, coleguinha, quando alguém pergunta, se você é justo, muita gente tem vezes, não, justo é Deus, mas justo, para o contexto bíblico, é quem pratica, a justiça em favor do outro, ninguém está perguntando, se você é puro, se você nunca mais pecou, se você está perfeito, ninguém perguntou isso, está perguntando, se você é justo, porque o justo, é aquele que pratica, a justiça, e a minha Bíblia, diz que você foi salvo, para praticar, a justiça de Deus, na terra, primeiramente, ele diz, pela graça, somos salvos, através da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras, pastor, como que ele está dizendo, que não vem de obras, logo em seguida, ele diz, que eu fui criado, para fazer as boas obras, preste atenção, que no versículo 10, ele especifica, de que obras, ele está falando, boas obras, mas no versículo 9, ele não especifica, porque ele não está falando, de boas obras, ele não era louco, ele está falando, das obras da lei, ninguém mais, é salvo, por cumprir, os rituais, da lei, judaica, porque nós somos salvos, através do sangue, do cordeiro, Jesus Cristo, que já foi morto, você não vai mais, sacrificar um cordeiro, o cordeiro, já foi sacrificado, e o problema, pastor Renan, é que, muitas das nossas doutrinas, elas são bíblicas, mas elas foram criadas, para nos proteger, de heresias, são doutrinas, anti espiritismo, anti catolicismo, anti isso, não são doutrinas, proativas, são doutrinas, negativas, olha, o espírita, diz que vai fazer, uma obra social, para ele ser salvo, então eu não faço, o diabo, te pegou, o diabo, ele sabe jogar xadrez, ele tenta te pegar, de um lado, quando você escapa dele, te pega do outro, você está me entendendo? ninguém vai ser salvo, por praticar, uma boa obra, mas nós fomos salvos, para praticar, nós praticamos, golauvas, não para sermos salvos, é porque já fomos, já fomos salvos, o cara pode dar o próprio corpo dele, para ser queimado, dar tudo para os outros, se ele não nascer de novo, ele não vai herdar o reino dos céus, agora isso não te dá, uma prerrogativa, de nascer de novo, e não fazer mais nada, deixa o Espírito Santo, falar com você, porque hoje, vai ser um destravar, inclusive na tua vida material, e olha, eu não jogo conversa fora não, um dia que eu encontrar com você, daqui a três meses, pelo menos, doze semanas, foi o tempo, em que a Arca de Deus, ficou na casa de Obede Edom, começou a dar umas melancias, desse tamanho, umas abóboras, desse tamanho, doze semanas, três meses, tudo que eu estou te dizendo aqui, em três meses, você vai colher o resultado, estou dizendo, aleluia, empresários, empresárias, profissionais, você acha que está ganhando dinheiro, querido? Está ganhando dinheiro? Pega teu carro, vai lá no aeroporto de Santos Dumont, começa a calcular, quantos trilhões de dólares, estão investidos ali, depois me diz, se você está ganhando dinheiro, começa a contar os aviões, quanto custa cada um, quanto custou o asfalto da pista, os prédios, os funcionários, e depois você me diz, se está ganhando dinheiro, não se acomode, porque Deus ainda tem muito para fazer, mas Ele vai fazer com um propósito, porque para que você vai ganhar mais, se você já não consegue, nem usar o que tem? Já está começando a criar problema, é porque é a falta do propósito, você que está aqui hoje, e não é empresário, se você entender o que eu vou dizer, tu vai praticar, daqui a três meses, você vai me contar uma outra história a teu respeito, amém, queridos? Glória a Deus, lá em Tiago, lá, perdão, perdão, lá em Romanos, capítulo 3, 28, o apóstolo Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente, das obras, da lei, diga, obra da lei, boas obras, diga, eu não sou judeu, eu sou cristão, não sou salvo pelas obras da lei, mas se eu não praticar as boas obras, vai dar ruim, escuta comigo, vai dar ruim, no final vai dar ruim, porque salvação e reino são duas coisas diferentes, não estou dizendo que você vai perder a salvação, mas eu quero te dizer que existirão duas ressurreições, ressurreições, uma é a ressurreição do reino, e a outra é do juízo, quem não entender o reino, não vai na primeira, se você não entender essa alta performance que eu estou dizendo, você não vai na primeira, não estou dizendo que você vai para o inferno não, calma, que ainda vai ter uma arrepescagem, você vai para a série B, você vai para a série B, porque vai acontecer duas ressurreições, a ressurreição dos justos, diga, dos justos, mas não é dos puros não gente, é dos justos que praticam a justiça, que praticam a te sidercar, como assim pastor Silvio, como é que você pode me afirmar isso, claro que posso, Jesus disse que naquele dia, vai ter lá no portão do céu, o check-in, e aí você vai chegar lá na fila, e o anjo vai começar a procurar na lista, e você vai começar a suar, vai começar a suar, dizer, Senhor, deve estar acontecendo algum engano, e eu estou vendo que está procurando, e Jesus vai falar, calma filho, está procurando ali, não, porque está demorando, está todo mundo entrando, eu estou ficando, ele vai falar assim, está procurando ali filho, seu nome está na lista, aí não achou o nome, Jesus vai chegar para você, e falar, eu sinceramente, estou com o meu coração partido, eu paguei um alto preço, pela sua vida, eu morri na cruz por você, eu enviei pregadores, para falar com você, mas você simplesmente não entendeu, o apóstolo Tiago até desenhou para você, dizendo que a religião, que eu gosto, a minha, não a sua, é assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados, na sua tribulação, e cuidar da santidade, tipo assim, eu resumi para você, desenhei para você, que a religião verdadeira, para comigo, era cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados, e se mantém contaminado do mundo, é justiça e santidade, eu desenhei para você, ah senhor, mas não, estava vendo o engano senhor, aí começa a apelar, igual o balcão de aeroporto, não, eu tenho que ir, eu tenho que pegar esse voo, eu tenho que, Jesus, eu tenho que pegar esse voo, olha aqui, eu expulsei demônio no teu nome, o senhor lembra, lá naquela campanha, que eu fui lá na favela, e tal, eu meti a mão, eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, Jesus vai dizer, filho, você não está entendendo, meu coração está realmente partido, mas o seu nome não está na lista, aparta-te de mim, você que praticou a iniquidade, para o judeu, para os rabinos, eu gosto de aprender com eles, existe a diferença entre o pecado, e a iniquidade, o pecado é pecado mesmo, é a bagaça, que a sua incredulidade, te leva a cometer, mas a iniquidade, é a falta da justiça, não praticar a justiça, já é automaticamente, a prática da iniquidade, aparta-vos de mim, porque você praticou a iniquidade, quando você, se colocou de fora, em praticar a justiça, mas falando, Jesus do céu, o cara lá na fila, diz, Jesus do céu, não é possível, Jesus falou, não é possível, eu tive fome, você não me deu de comer, eu estive preso, você não me visitou, eu estive enfermo, você não me visitou, aí o cara interrompa, Senhor, mas eu não tenho dom de cura, Jesus vai dizer assim, mas eu não pedi para você ir lá curar, eu falei para você ir lá, só visitar, dá uma palavra, vai dar um abraço, dizer, eu estou aqui com você, nesse momento de sofrimento, eu estive nu, e você não me vestiu, fica aqui na esquerda, aqui ó, porque essa turma aqui da direita, aqueles que estenderam a mão, mas peraí Senhor, o Senhor nunca apareceu lá em casa, Jesus vai dizer, quando você deixou de fazer, um desses pequeninos, em meu nome, você deixou de fazer comigo, por isso, eu te dei a salvação, e eu sou um Jesus de palavra, eu vou garantir tua salvação, toca, tu vai ralar, o reino, tu não entra, eu vou garantir, no último dia, no juízo do grande trono branco, você vai ser julgado, e eu vou considerar, que você aceitou, a minha pessoa, como Senhor e Salvador, e eu vou salvar você, você não vai para o inferno, mas no reino também, tu não vai não, entendeu pessoal, eu vim te trazer uma palavra, para mudar o seu ano de 2024, para sair da religião de plástico, para parar de praticar a sua religião, a religião que te agrada, e praticar a religião, que agrada a Deus, e Pai, justiça e santidade, justiça e santidade, justiça e santidade, fala comigo, justiça e santidade, vamos falando, justiça e santidade, igual a torcida organizada, vamos, justiça e santidade, justiça e santidade, vamos, fala forte, de novo, abre a boca e fala, justiça e santidade justiça e santidade Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante diz assim meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras pode acaso semelhante fé salvá-lo Tiago está falando de salvação pessoal se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupas ou necessitado de alimento cotidiano e qualquer dentre vós aqui da Lagoinha dá uma palavra profética para eles assim irmão, assim diz o senhor ide em paz aquecei-vos e fartai-vos aleluia e eu sou profeta, glória e não lhe deram o necessário para o corpo qual o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta mas alguém dirá tu tens a fé e eu tenho as obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé creste tu que Deus é um só fazes bem porque aqui ó Tiago é um judeu amém irmão de Jesus ele irmão para o pai de mãe ele diz creste tu que Deus é um só ele está invocando Shmá lá de Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 a oração mais famosa de Israel hoje já fizeram milhões lá Shmá Israel Adonai Elohein no Adonai errada ouve Israel o Senhor o nosso Deus o Senhor é único crê que Deus é único porque isso aqui é a base é o pilar da fé judaica é esse Shmá tá você crê no Shmá quando um fariseu procurou Jesus dizendo assim qual que é o mandamento top me fala logo o top que eu estou sem tempo resume para mim Jesus falou é o Shmá ouve Israel o Senhor o seu Deus é único aí Jesus ainda engrenou um versículo 5 dizendo assim amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com toda aquilo ali era um judeu falando para o outro e aqui Tiago diz assim eu sou judeu eu creio que Deus é único mas o diabo também crê só que eu pratico a justiça e ele não até os demônios creem e tremem quer expôs ficar certo o homem versículo 20 homem insensato de que a fé sem obras é inoperante não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac vê como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu está vendo Abraão tinha fé viu a diferença da fé e do crer Abraão creu em Deus agiu pela fé e isso lhe foi imputado para justiça diga justiça e foi chamado amigo de Deus verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente de igual modo não foi também justificada por obra a meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também a fé sem obras é morta amém queridos diga comigo se de cá a justiça em favor do outro glória a Deus tiago 1 27 a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta dois pontos cuidar dos órfãos das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo justiça e santidade sabe o que que me alegra é porque você já faz isso tenho certeza que você já ajudou alguém só que você precisa aprender a ser intencional você precisa aprender que isso que você fez por acaso é exatamente o que Deus quer que você faz intencional como pessoa como empresário como empresária como igreja como ministério como mãe como tudo você precisa entender isso 2024 vai ser o ano de você puxar esse crente alta performance porque quando eu falo crente alta performance você fala assim ah então agora eu vou orar a noite inteira não estou falando disso agora eu vou jejuar 40 dias é ótimo para cumprir a segunda parte a santidade é ótimo mas eu estou falando de você agir intencionalmente quando você porque nem sempre é dinheiro tá quem sabe você é um advogado e você esbarra na igreja com uma viúva que precisa fazer um inventário você não vai dispensar nenhum centavo mas você vai ofertar aquilo aquela expertise que Deus te deu para ajudar aquela viúva para ajudar aquele necessitado às vezes você vai estar aí na igreja e você vai ver que o irmão está faltando um dente na boca dele você é dentista abre os olhos abre os olhos abre os olhos para as pessoas em volta de você isso é a TCDK isso é a TCDK às vezes tem a irmã que vai ganhar neném você vê que ela está em dificuldade vai lá ajudar ela uma casa ajuda ela no resguardo dela até ela conseguir isso é TCDK não é só dinheiro que nós ficamos muito monetaristas tudo que a gente fala é que tem que dar dinheiro para alguém tem coisa que dinheiro não compra gente dinheiro não compra imandade que venha nessa noite um profundo espírito de compaixão na gente nós sejamos batizados nessa noite por espírito de compaixão tem pessoa tem membro da sua família que você fala assim fulano eu não ajudo mais tem pessoa membro da sua família que estão passando necessidade e não tem nem coragem de falar com você e aquele que que não ajuda os membros da sua própria família ele nega a fé e ele é pior do que o incrédulo esse espírito de egoísmo tem que ser arrancado é meu dinheiro não é querido nunca foi esse dinheirinho que você ganhou tem muito mais dinheiro em volta olha se amanhã ou depois Deus resolver fazer você ficar milionário ou multimilionário ou bilionário o dinheiro já existe ele está circulando na terra Deus só vai te dar uma forma dele chegar na sua mão de você colher ele vai te abrir uma janela vai te dar uma ideia e Deus não respeita processos como eu disse no início em uma noite ele fez uma vara de amendoeira no meio de outras varas de amendoeira da mesma amendoeira que eu não acredito que existiam tantas no deserto então eu creio que todo mundo já cortou da mesma amendoeira para garantir ali um fair play vou pegar da mesma amendoeira de arão porque se a dele floresce a minha floresce mas em uma noite em uma noite Deus fez com que a vara de amendoeira desse broto folha flores e amendoa aquilo que demoraria meses para acontecer aconteceu em uma noite Deus pode piscar o olho e dizer assim esse cara está entendendo o que o Cirilo está falando essa mulher vai começar a praticar essa justiça na terra e quer saber eu vou transformar ele e ela num milionário não quero saber não se Deus cismar ele faz agora processo é para os homens para as árvores para os animais Deus não respeita processo não pastor ele pisa com o olho e está tudo feito agora para que Deus vai te transformar no milionário é a pergunta que você tem que responder porque até aqui na igreja o que a gente faz você tem uma empresa ou um salário e você pega ali o dinheiro entrega o dízimo que é do senhor tá e você pega parte e dá uma oferta dizendo assim senhor eu estou dando essa oferta mas o meu objetivo dessa oferta eu não estou nem aí para os outros não eu quero mesmo é que o senhor abençoe isso aqui meu que eu quero que isso aqui aumente para eu ficar com mais ainda eu nem vou conseguir gastar tudo isso mas eu quero mais amém porque eu ouvi a música do David Queen mas eu quero mais então eu quero mais não o que Deus está fazendo hoje você vai chegar lá no balcão da sua empresa na sua mesa de trabalho você vai alisar a mesa com as duas mãos assim tipo dominando o seu perigo dizer assim senhor eu vou praticar a justiça de Deus na terra não para que o senhor me abençoe eu vou praticar porque o senhor já me abençoou e eu não vou fazer aquilo por causa disso eu estou te dizendo que isso passa a existir para aquilo ninguém vai me vencer a minha empresa vai existir para aliviar a necessidade do aflito para ajudar o pobre ter um remédio porque a palavra TCDK ela pode ser literalmente traduzida como justiça social a gente acha que ah é a prefeitura que tem que fazer querida é a igreja a igreja a TCDK é a igreja na época em que isso foi instituído o tabernáculo era a prefeitura o tabernáculo era a prefeitura o sacerdote era o prefeito já estou chegando ao fim não parece não que eu já falo para caramba fazer um ar desse um pouco mais forte é perigoso estou animado aqui aleluia estou animado aqui então diga a religião pura sem mácula impecável para com meu Deus e Pai é esta está na terra através das minhas mãos aos pobres aos necessitados e a mim mesmo eu vou guardar minha vida em santidade amém porque naquele dia diga comigo naquele dia eu vou chegar diante do senhor para o senhor tu sabes a luta foi grande minha vida não foi lá das mais exemplares foi uma bagaça mas eu fiz o que o senhor mandou eu não sou salvo porque eu sou perfeito eu sou salvo pela tua graça o senhor esteve nu eu te vesti o senhor esteve preso eu te visitei teve faminto eu te dei de comer eu tenho vários amigos rabinos já recebi rabino na minha casa dormiu lá em casa são meus amigos tentam me converter mas não vai rolar mas a bíblia não foi dada para a nação brasileira queridos nem para a nação americana a bíblia foi dada para a nação de Israel Deus escolheu aquela nação para entregar esses segredos esses códigos tem palavra aqui que você sabe que não foi escrita para você mas dentro dela tem um código do coração de Deus você lê Jeremias 29 11 eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito diz o senhor são planos para te fazer o bem e não o mal para te dar um futuro te dar uma esperança você sabe que aquilo não foi escrito para o Cirilo foi escrito para a nação de Israel lá no cativeiro mas só que naquela palavra que Deus deu a nação de Israel tem um código do coração de Deus que serve para mim e hoje eu estou te entregando aqui vários códigos eu estou simplificando a sua vida estou desenhando para você como que você vai ter um ano de 2024 quebrando tudo cerrando na alta querendo esse negócio é tão poderoso você pega uma empresa por exemplo a Rede Globo de televisão não é crente mas tem lá o Criança Esperança pega o Teleton do SBT eu acho que é SBT mesmo Fundação Torino lá que é da Fiat as grandes empresas descobriram que se trabalhar com a responsabilidade social que elas se dão bem mas se dão bem como? como é que elas descobriram isso? toda empresa que trabalha focada na família do funcionário fazendo festa para eles dando presente dá e-frai dá isso dá mais aquilo são empresas melhores por quê? sem saber estão praticando o princípio não estou dizendo que elas serão salvas mas estou dizendo que na terra elas vão ganhar mais dinheiro do que você porque at-se-de-car é o segredo da prosperidade financeira porque provérbios capítulo 18 diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e este lhe pagará de volta ache esse texto aí pra mim por favor os midianitas vamos ver agora se são sacerdotes ou não sei que está no capítulo 18 aquele que dá o pobre ao senhor empresta e esse vai devolver quando Deus devolve ele devolve sacudido recalcado transbordante meus irmãos você tem que entender que o evangelho começou num contexto judaico segundo os corintios capítulo 9 não fala a respeito de oferta na igreja o apóstolo Paulo diz assim sabe irmãos sabe aquela oferta que a gente vai dar para o Santos que a gente faz todo ano eu não precisava nem escrever porque vocês já estão acostumados só vou escrever para caso vocês esqueçam eu não passo vergonha aí mas é o seguinte a Caia já está preparada desde o ano passado para fazer o TCDK eles se converteram mas a justiça é algo que trouxe que veio para dentro do cristianismo nos primeiros anos de cristianismo e depois a igreja foi se perdendo a igreja se tornou o centro do evangelho depois chegou um falso evangelho de uma falsa pobreza uma esperteza gigante tipo assim vocês continuam pobres a gente recolhe o ouro e hoje você vai nessas igrejas dessas religiões estão todas cobertas de ouro mantendo uma pobreza uma ideia de que Deus vai amar a pessoa se ela for mais lascada Deus ama mais ela isso é mentira Deus quer que você pratique a justiça e que você prospere muito Deus vai te prosperar muito nesse ano de 2024 só que você vai puxar essa versão e vai colocar ela na rua vai colocá-la para rodar eu já estou terminando queridos de verdade mas muitos aqui muitos de vocês pensam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado sexual verdade ou mentira? mas não foi não foi não foi quando o Rabino estava me ensinando sobre o Tsidecar ele me mandou essa senha Ezequiel por favor capítulo 16 versículo 49 pecado sexual existiam desde a época de de cão de cã quando Noé ficou de porre e diz assim que o filho conheceu a nudez do seu pai maioria dos rabinos creem que aquilo ali foi o primeiro ato homossexual da história por isso que Noé acordou tão bravo ardido e amaldiçoou a geração do filho toda mas não foi por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídos diz o seguinte ora esse foi o pecado da sua irmã Sodoma ela e suas filhas eram arrogantes elas tinham o que fartura de comida viviam despreocupadas e não ajudavam os pobres e necessitados por que que você sabe disso pastor Cirilo porque quando Abraão estava conversando com o próprio Deus que estava indo com os anjos para destruir Sodoma Abraão perguntou senhor se tiver lá em Sodoma cinquenta homens que praticam a ticidecar que praticam a justiça em favor dos pobres o senhor destruiria a cidade Deus falou de jeito nenhum eu não destruo o justo com o ímpio aí Abraão foi andando e disse assim mas senhor se houver quarenta o senhor destruir a cidade Deus disse de jeito nenhum e se houver trinta não vinte não dez não aí Abraão constrangeu e parou mas Deus não parou para destruir a cidade Deus tirou o único homem que praticava ticidecar isso é forte Brasil esse povo que está aí no pecado vai tudo se converter gente a chapa vai esquentar tanto que vai todo mundo correr para os braços de Jesus não é por isso que Deus vai destruir a terra Deus vai destruir a terra por falta de justiça Deus vai destruir a terra por causa da iniquidade porque a iniquidade é a ausência da justiça mas agora quando a igreja ama a justiça e odeia a iniquidade vai vir um poderoso avivamento porque o seu Deus vai te ungir com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros amaste a justiça e odiaste a iniquidade e o teu Deus te ungiu com óleo de alegria rei você sabe como começou o avivamento na minha vida e na nossa igreja levando cobertor levando comida a gente saia de comboio a igreja toda a igreja pequenininha a gente fazia um comboio de Fusca de Fiat Uno 147 Elba eram os carros chiques da época e a gente levava cobertor mas a gente levava o cobertor embrulhado em papel de presente para transbordar na vida das pessoas a gente nem sabia o que estava fazendo mas estávamos fazendo a coisa certa por causa disso o Senhor nos ungiu com óleo de avivamento tão poderoso que está durando até hoje mas por que está durando porque hoje eu sei o que é que provoca isso o que é que desata o céu eu não sou perfeito cheio de defeito mas eu sou justo você tem coragem de falar isso posso dizer tenho eu pratico a justiça justo é quem pratica a justiça todo mês eu estou lá praticando a justiça só não vou falar para você onde porque a Bíblia diz que sua mão esquerda não deve contar para a direita o que fez porque se eu fizer isso eu não vou receber de Deus eu já recebi elogio se eu contar a vantagem aqui já ganhei outra coisa quando alguém me agradece eu também já ganhei meu galardão então eu também não quero agradecimento só estou fazendo em nome do Senhor não sou eu é Deus fazendo através das minhas mãos porque as vezes o irmão até faz mas conta uma vantagem cara é difícil até de ouvir o cara raspa não porque eu faço isso eu faço aquilo já ganhou o galardão quando alguém fizer isso você fala já ganhou filho agora diga comigo assim aquele que dá o pobre ao Senhor empresta e este lhe retribuirá quando você toma o dinheiro emprestado do banco o dinheiro não é seu é do banco você vai ter que devolver para o banco com o que? com juros amém? olha lá quem trata bem o pobre empresta o Senhor e ele o recompensará porque quando você dá ao pobre você não está dando a Deus você está emprestando o dinheiro não é de Deus o dinheiro é seu é um empréstimo e Deus vai te devolver com juros e correção monetária porque que eu preciso falar isso? porque aqui já vem os espertinhos dizendo assim então vou pegar o meu dízimo né pastor? vou pegar o meu dízimo e vou fazer a te sidercar o único problema é que o dízimo não é seu dinheiro o dízimo não é seu dinheiro varão você vai ficar fazendo festa com o dinheiro dos outros você não tem vergonha não? o dízimo pertence ao Senhor o dízimo é do Senhor você não vai fazer isso com o dízimo o dízimo é para trazer na casa de Deus para sustentar a obra de Deus sustentar a casa do Senhor você vai fazer com o seu dinheiro vira para o teu irmão e diga assim não se esqueça disso faz com o seu dinheiro amém queridos? vamos ficar em pé? olha para o teu irmão conversa com ele vou te dar 20 segundos para você conversar com ele e falar assim e aí? como é que vai ser? o que vai rolar? você vai cair para dentro? você vai continuar na sua religião? vai querer a religião que agrada a Deus? como é que vai rolar? amém? vai rolar? vai entregar umas cestas básicas vai compartilhar o pó de café lá no trânsito quando o irmão quiser entrar na sua frente lá você não vai ficar chateado você vai brecar o carro dizer vai em paz querido quero servir você na igreja você vai servir no voluntariado vai ou não vai? vai ou não vai? vai chegar mais cedo sair mais tarde? vai servir na cantina? vai servir no estacionamento? vai praticar de se decar só para criar conforto para o seu irmão que está chegando na igreja? vai ou não vai? você vai transbordar para o teu marido para a tua esposa para o teu filho sem reclamar já vem essa mulher pedir isso de novo? não você vai dizer olha aí já vem essa mulher pedir isso de novo? não querida espera aí que já vou fazer para você você vai transbordar para a tua esposa você vai transbordar para o teu marido mulheres mulheres às vezes eles querem mas ficam sem jeito de falar tem que falar em código irmãs às vezes eles querem a te se decar mas ficam sem jeito de pedir porque a irmã está com a cara tão fechada e com outras coisas fechadas também abre irmã ajuda irmã serve o teu esposo serve o teu marido ele precisa muito mais disso do que você ah por que eu não preciso? porque você já tem serve a tua esposa meu irmão lava a louça para ela limpa o banheiro arruma a cama ajuda as roupas pega as cuecas sujas lava a sua cueca rapaz você não é moleque mais não lava a tua própria cueca aprende como é que funciona a máquina de lavar lá na minha casa todo mundo lava a sua própria roupa para que sobrecarregar a tua mulher? você tem que sobrecarregar ela de beijos de presentes de bênção aleluia é ou não é? é ou não é? seus funcionários parem de oprimir seus funcionários não oprima não oprima olhe nos olhos dele o judeu falou comigo Cirilo nem sempre você tem dinheiro para ajudar mas se você se esconder da pessoa necessitada é uma ofensa profunda a Adonai e a Bíblia diz não se esconda daquele que te pede não está dizendo para você ajudar às vezes não tem como mas às vezes o irmão começa a te pedir você não tem como você já começa limar ele já não deixar ele falar eu estava na Lagoinha de Friburgo ontem aí uma senhora me pegou no salgão e falou assim eu compus oito músicas de adoração e eu trouxe aqui para o senhor ver os obreiros já foram me tirando eu falei não, não, não se eu me esconder dessa mulher eu não vou nem ministrar não te esconda do teu semelhante falei ela chegou e falou eu não posso ajudar a senhora mas está aqui o contato de uma pessoa que pode pode falar que fui eu que dei o telefone porque a pessoa que já está em situação de vulnerabilidade ela se sente profundamente magoada quando você se esconde dela amém você está com seu marido aí irmão lasca um beijo nele aí pode beijar mesmo dá um selinho eu te amo beija na boca na boca na boca na boca irmão para com esse negócio ah, porque não faz o que eu quero não, você que vai fazer você vai superar isso aí pode fazer ainda tem tempo na boca irmão na boca você que é solteiro espera muita calma nessa hora muita calma nessa hora Deus está preparando já nasceu está tomando café em algum lugar Deus está preparando quantos solteiros tem aqui solteiros e solteiras fique calmo porque já nasceu a pessoa já está por aí aleluia diga te sedecar te sedeque justiça te sedecar é a justiça em favor do outro é o marido servindo a esposa a esposa servindo o marido pastor servindo as ovelhas as ovelhas servindo o pastor essa é a corrida que nos está proposta empresários profissionais liberais tem muita coisa aí para ser feita elege uma coisa pastor você vai me dar uma dica não não vou te dar porque eu quero finalizar com esse texto de João capítulo 16 versículo 7 convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros o Espírito Santo o Espírito da verdade que eu enviarei em meu nome mas quando ele vier ele vai convencer o mundo do pecado porque não crê em mim ele não está dizendo que o Espírito Santo vai te acusar de não ter fé o Espírito Santo vai te convencer a pegar a sua fé e colocar ela em prática fazer a fé virar o crer o Espírito Santo virá te convencer da justiça e Jesus diz assim porque eu não vou estar mais aqui você vai fazer em meu nome e do juízo e ele explica porque eu não vim julgar você eu vim julgar o príncipe desse mundo é o príncipe desse mundo que está julgado não você eu vim te convencer o Espírito Santo diz assim eu vim te convencer a sair do estágio da fé inativa e intencionalmente se tornar um crente que age pela fé um praticante da justiça na terra porque eu não estou mais lá e entender também eu vim te ajudar a entender que eu não estou chateado mais com você o príncipe desse mundo já está julgado não você você está salvo levante as suas mãos diga eu quero transbordar transbordar pastor minha empresa está pequenininha ainda transborda com o que você puder mas tem que sair alguma coisa dali não eu vou dar para o senhor me abençoar não eu vou dar porque o senhor já me abençoou eu vou dar por causa do pobre eu vou dar na misericórdia eu vou dar Deus está falando com você hoje nessa noite você está entendendo que existe uma religião de plástico e uma religião verdadeira a religião de plástico vai ser uma trava para você no dia que você encontrar com Jesus mas a religião verdadeira vai garantir o seu crachazinho ele vai dizer vinde bendito do meu pai porque eu tive fome e me deste comer tive sede e me deste beber vocês entenderam para que foram salvos por isso tome posse do reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo todos receberam a mesma palavra pastor todos tiveram a mesma oportunidade mas uns praticaram a justiça e outros preferiram a iniquidade feche os seus olhos e diga Deus eu voluntariamente recebo em minha vida um espírito de compaixão eu recebo hoje um olhar diferenciado por aquele que sofre independente da sua religião eu olho eu recebo um olhar diferenciado o senhor vai me mostrar dentro das pessoas as vezes não é escassez material mas é emocional é espiritual e eu me coloco aqui para ser um supridor para ser um transbordante para a vida dessas pessoas usa a minha vida e diga eu vou transbordar materialmente também e eu sei que eu vou prosperar muito mas eu quero que o senhor saiba que mesmo se eu não prosperasse eu faria porque eu quero herdar o reino que foi preparado para mim antes da fundação do mundo em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus